Afinidade eletrônica ou eletroafinidade A partir de agora é bem simples Imaginemos que eu tenha um átomo qualquer Esse átomo tem um núcleo E aqui tem as camadas dele Ele tem dois elétrons nessa camada E digamos que ele tenha Um, dois, três, quatro Cinco elétrons na última camada Imaginemos que nós tenhamos um elétron aqui Que ele está passeando, foi cadinho Aí ele vê um outro átomo aqui Aí ele quer pular para cá, tudo bem? O elétron, o átomo aqui Obrigado O átomo aqui, ele aceita esse rapaz Vai ficar assim, olha Um, dois, camadas externas Um, dois, três, quatro, cinco E mais esse novo elétron que está aqui Quando ele aceita Quando ele aceita esse novo elétron Ele libera uma dada quantidade de energia Digamos que seja 400 quilojoules Tudo bem? Afinidade eletrônica, meus queridos amigos O que é afinidade? Afinidade é gostar dele Quando ele fala Afinidade eletrônica é um átomo que gosta de receber elétrons Afinidade eletrônica Anotem, por favor Afinidade eletrônica É A energia É a energia liberada Quando Um átomo isolado É No estado gasoso Isso aqui é óbvio No estado Gasoso Captura Recebe Um Eletrônica eletrônica Ficou claro que é a ideia? Muito bem Muito bem Muito bem, Nicole Está certo Isso é o contrário que a gente tinha estudado anteriormente Que era O que a gente tinha estudado agora? Potencial de organização O que é potencial de organização? Potencial de organização Que foi o tópico anterior É a capacidade de você De um átomo É a energia necessária Para arrancar Um elétron de um determinado átomo Agora é o contrário A gente está estudando O que é eletroafinidade? É afinidade eletrônica Eletroafinidade Ou afinidade eletrônica É a energia necessária É a energia liberada Quando o átomo Ele Captura Um elétron Para suas órbitas Na prática Como eu falei Esses valores são muito de reações químicas É meio complicado você calcular Para todos os elementos químicos Os valores de afinidade eletrônica Por uma razão simples Nem todos os elementos Têm Essa coisa de ficar Recebendo qualquer um Tudo bem? Mas a gente pode estabelecer um padrão Na tabela periódica Que é o seguinte Afinidade eletrônica Vamos desenhar aqui uma tabela De novo Nós temos a tabelinha Para cá A afinidade eletrônica Meninos Funciona desse jeito Ela aumenta De baixo Para cima E da direita Para Da esquerda Para A direita Qual é a consequência aqui? A consequência aqui é Quanto Menor O raio atômico Maior A afinidade eletrônica Exatamente Isso é muito importante Ao contrário do outro caso lá Que ele vai dar tabelas Para a gente poder analisar No caso de afinidade eletrônica São apenas valores estimados Para algumas famílias Os dados novos, por exemplo Nem sequer Se tem esses valores Você apenas estima Esses possíveis valores Isso é muito complicado De medi-los experimentalmente Tá ok? Vamos lá Próximo tópico agora Mais uma vez Isso aqui é só teórico Que eu quero que vocês lembrem Para diferenciar uma da outra Vamos lá Isso aqui foi eletro Afinidade Outro caso vai ser Eletronegatividade Deixa eu fazer um novo vídeo Para eles